Levanta a mão, aê! Prepara pra mexer, que até de manhã vai rolar o fuso, ê! Levanta a mão, aê! Prepara pra mexer, que até de manhã vai rolar o fuso, ê! A festa começou, não tem hora pra acabar, quem tá feliz aí prepara pra balançar Mexe pro lado, mexe pro outro, mexe a cintura, mexe o pescoço, balança o corpo todo, balança o corpo todo Aumente o som, o fuso, ê! Vai começar! Sente a energia, ninguém vai se segurar Levanta a mão, aê! Prepara pra mexer, que até de manhã vai rolar o fuso, ê! Levanta a mão, aê! Prepara pra mexer, que até de manhã vai rolar o fuso, ê! Eu e você, que até de manhã vai rolar o fuso, ê!